Então, pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos na nossa webinar do IBSP. Sou Karina Pires, sou uma das fundadoras do IBSP, estou com vários convidados aqui, já vou apresentá-los já já para vocês. Essa comemoração de hoje é relacionada à Semana da Enfermagem. No dia 12 de maio, domingo, agora nós celebramos o Dia Internacional da Enfermagem. Assim como todos vocês já sabem, a data comemorada é mundialmente, ela é comemorada desde 1965, mas ela só foi oficialmente estabelecida em 1974 pelo Conselho Internacional de Enfermeiros, em homenagem ao nascimento da Florence Nightingale, que é considerada a mãe da enfermagem moderna. É uma profissão essencial no sistema de saúde, eu vou falar isso, vai parecer conflito de interesse, porque eu também sou enfermeira de formação, mas é sem dúvida nenhuma essencial e a gente, somos muito ecléticos dentro dos hospitais, clínicas, os profissionais de enfermagem estão presentes aí durante toda a jornada do paciente, desde o momento da entrada desse paciente, até antes, né, com as consultas de enfermagem também, até a alta e vai além da alta, né, então, além da gente também ser muito a ponte de comunicação entre todos os membros da equipe multidisciplinar, entendendo que a enfermagem também, ela está muito próxima do cuidado, né, então, faz uma intersecção bastante grande com os demais profissionais da assistência. E aí, considerando, né, inúmeras intervenções e abrangências de atuação, dentro desse escopo do qual está previsto aí da gerenciamento do cuidado, a prevenção das lesões por pressão tem um destaque grande, porque ela é uma prática bastante intrínseca do cuidado da enfermagem, em especial dentro do planejamento da assistência de enfermagem. E, além disso, o que a gente já sabe, que a gente vem trabalhando aqui arduamente, né, todos os investores, líderes, governanças dos hospitais, a prevenção de lesão por pressão é uma meta de segurança do paciente, dentro do programa nacional, e dentro dessas iniciativas do Ministério da Saúde, né. Infelizmente, essa ocorrência, ela é um evento potencialmente prevenível, acho que esse é um grande desafio em que a gente estabelece dentro das instituições, estabelecimentos de saúde, é um grande problema de saúde pública. Os dados mostram ainda que um a cada dez adultos hospitalizados desenvolvem uma lesão por pressão. Quando a gente fala de UTI, a situação é um pouco mais crítica, aproximadamente a gente tem aí dois casos para cada dez internados. A infecção é um problema, né, de, acho que é uma consequência aí também desse evento, e ela vem, infelizmente, ainda tendo uma ascensão mundialmente, né. Tanto que aqui no Brasil também, ela é um dos eventos mais relatados, né, para a Anvisa, que é o órgão regulamentador, para as notificações de incidentes, eventos adversos, né, entre o ano de 2020 e 2021, foi o que foi mais relatado. E é claro que a gente já sabe também que tudo que é evento adverso, tudo que é potencialmente prevenível, tudo isso gera custo para o sistema de saúde. A tratar uma lesão por pressão, ela é 3,4 vezes, 3,4% maior que os gastos empregados aí na prevenção. Então, é importante, e acho que é sobre, acho não, é sobre isso que a gente vai falar, é sobre as melhores práticas na prevenção. Nem todo mundo sabe, mas o IBSP tem muitos projetos de melhoria da qualidade assistencial, como um propósito nosso, como instituição, que é prevenir danos potencialmente evitáveis. A lesão por pressão, a prevenção das LPs, é uma temática que a gente se debruçou nos últimos 12 meses com um programa do qual a gente acompanhou um grupo de hospitais de elite aqui do Brasil, em diferentes regiões do país, com foco na identificação de janelas de oportunidade. E a gente aprendeu muito com esse projeto, uma troca riquíssima, e aí a gente discutiu aqui internamente que a gente tinha que levar isso para os nossos seguidores, a gente quer compartilhar essas boas práticas, e por isso a gente trouxe essa temática para essa semana da enfermagem. E para dividir essa experiência de sucesso, coletada aí ao longo dessa iniciativa que durou 12 meses, a gente tem a honra de receber quatro profissionais incríveis, que eles vão contar nos próximos minutos aí, como gerenciar a prevenção de lesão por pressão com excelência, e os resultados de impacto que eles tiveram em cada um dos hospitais deles aqui. Bom, eu tenho, está conosco aqui o Adilson Oliveira, enfermeira especialista em estomoterapia do Hospital Vera Cruz. Tudo bem, Adilson? Está me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Obrigada pela tua presença. Obrigada. A Fran, a Francis Lane Frank, que é gerente assistencial do Hospital Veracruz, também da Rede Care, Hospital Care. Obrigada, Fran. Boa noite, eu que agradeço. Tenho aqui o Luiz Felipe Salles, que é enfermeiro sênior do Hospital Alvorada Moema. Obrigada, Felipe. Boa noite, obrigada pela grandeza. E a Michele Flores, que é coordenadora corporativa de práticas assistenciais do Grupo OMIU. Obrigada mais uma vez. Imagina, boa noite. Carina, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês também é um imenso prazer. Maravilha. Bom, a gente fez aqui, a gente tem algumas perguntas que nós recebemos do público. Vocês que estão conosco, quiserem colocar perguntas no chat no decorrer da nossa discussão aqui, né, do que a gente vai conversar. Queria lembrar que essa webinar vai ficar gravada no canal do IBSP no YouTube. E daqui a pouquinho a gente vai mandar um link aí, o Paulo vai mandar um link da pesquisa de satisfação pra vocês. Então, eu vou começar, vou fazer uma pergunta já pras duas lideranças que a gente tem aqui, que é a Fran e a Michele, que tem uma posição bastante importante dentro das respectivas organizações que vocês trabalham. A gente sabe que liderança é um ponto bastante relevante, né, e o quanto que vocês exercem influência nos resultados que vocês gerenciam dentro da organização. Então, eu queria perguntar já pra vocês, na visão de vocês, qual que é a importância do investimento e do esforço que vocês fizeram e vêm fazendo aí pra garantir a prevenção de lesão por pressão? Fique à vontade quem quiser começar. Bom, então eu começo. Vamos lá, Fran. Bom, cada vez mais a gente percebe aí que existe um desafio muito grande nas instituições quando se fala, né, sobre segurança do paciente. Cada vez mais as instituições, elas vêm procurando aí, visando pela segurança, né. A importância de que esse tema tão importante esteja linkado no planejamento estratégico da instituição, porque isso dá forças pra que realmente a gente consiga implementar as melhores práticas, né, na assistência, reduzindo, né, os eventos adversos, né, como traz aí o plano global de segurança do paciente 2021 a 2030. Então, cada vez mais a gente buscar por zerar, né, o dano zero na assistência, né, que é um desafio pra todos. E, com certeza, a participação da liderança, ela é fundamental, né, pra que a gente consiga engajar não só os pacientes, os familiares, né, mas principalmente os profissionais de saúde que atuam diretamente na assistência, né, isso é muito importante e, enfim, né, é um conjunto aí que traz benefícios não só para o paciente, né, mas reduz aí custos desnecessários, né, prolongamento do tempo de internação, então reduz tempo de internação e isso só beneficia aí o paciente e a assistência. Vamos lá, Nino. Bom, complementando, acho que é exatamente isso, né, que a Fran trouxe, a gente cuidar, a importância de todo esse investimento, primeiro, é a segurança do paciente, pode até parecer clichê, né, mas eu acho que é a maior, injetar tanto esforço é na tentativa e cada vez mais garantir aos pacientes a excelência do cuidado, né, então garantir o melhor cuidado para ele. Se a gente pegar hoje algumas experiências, né, ou até mesmo a experiência da aviação, né, como tanto traz a qualidade para, e que ela foi incorporada, então, nos serviços de saúde, esse modelo, a gente, basta a gente fazer um paradoxo, quem entraria num avião sabendo que ele vai cair, quem internaria em um hospital sabendo que você vai sair com uma lesão por pressão, então, é muito, os esforços são muito mais em cima disso, em tentar garantir passar essa credibilidade, né, para os nossos pacientes e oferecer, não só na fala, mas no fazer mesmo, no dia a dia, que isso esteja aculturado, esteja dentro da instituição e isso forme como uma cultura. a gente, a gente sempre fala, né, que, como dizer, que a gente se preocupa com o paciente, com a imagem do paciente, como que esse paciente vai sair, e além de todos esses custos que a gente pensa que pode, que tende a aumentar quando ele tem uma lesão ou causa um evento adverso desse intra-hospitalar, mas tem ainda os custos que são imensuráveis, né, então, como que esse paciente vai ser devolvido para a sociedade e como que a nossa instituição fica marcada, então, na sociedade também. Isso trata-se de uma responsabilidade social, então, ele vai ser entregue para uma UBS, ele vai, então, ferir também o serviço público, mesmo sendo tratado num serviço particular, quando existe um evento, então, essa é a nossa preocupação para que cada vez mais a gente se preocupe em evitar esse tipo de evento para que ele não cascateie em outras esferas e não traga outras repercussões dentro da nossa sociedade também. É, acho que vocês complementam, uma complementou a outra aí nas respostas, né, Mio, seu áudio, sua internet falhou um pouquinho, mas deu para a gente, você trouxe elementos aqui importantes, a Fran falou bastante do planejamento estratégico, né, assim, para que chegar, para a liderança também ter impacto nas ações e fazer chegar lá no operacional assistencial, né, a importância de ser visto lá de cima, né, como indicador estratégico, e além do que vocês já mencionaram, né, questão de custos, desfecho do paciente, né, comunicação com a família, a gente tem umas perguntas aqui bem, a gente vai mergulhar nesses temas aqui para vocês contarem como é que a gente faz na prática. Eu vou fazer uma pergunta para o Adilson, eu tive o maior prazer em conhecer o Adilson pessoalmente, ele faz um trabalho incrível, é um profissional muito experiente no que faz, é líder do processo lá na instituição e a rede também, né, tem o Hub Campinas e tem outras unidades, eu sei que o Adilson também contribui bastante e acho que o maior resultado ali foi o engajamento da equipe multidisciplinar, que eu sei que o Adilson também fica capitaneando ali, né, todo o processo. E aí, Adilson, tem aquela pergunta bem objetiva, assim, o que que você, quais são, para você escolher três pontos que você acha que é de fundamental importância na posição que você ocupa como liderança desse processo, o que que você acha que é o diferencial na prática? Tá certo, boa noite a todos, né, agradeço primeiramente aí o IBSP, né, pelo convite, né, a gente se sente muito honrado em poder compartilhar aí nossas boas práticas aí com toda a equipe aí, né, todo mundo aí que está participando do webinar. Bom, então é um grande desafio, né, eu falo que quando a gente trabalha com time, né, dentro da instituição, dentro do serviço, principalmente quando a gente trabalha com time compartilhado, né, a gente então tem enfermeiros compartilhados nas unidades, né, então para você engajar essa equipe, motivar essa equipe, primeiramente você tem que estar motivada, né, e a instituição, ela acreditar no trabalho desse time, né, do time de prevenção de lesão de pele, né, o time de estomaterapia, e o tempo todo está se reinventando, né, então a gente tem que se reinventar para a gente continuar motivando cada vez mais, né, até fiz recentemente aí um benchmark com outros hospitais para saber até como que a gente sustenta esse time, como que a gente sustenta esses participantes dentro desse time, e realmente é isso mesmo, é sempre estar motivando, estar capacitando, desenvolvendo atividades aí no decorrer do ano, né, dando resultados, né, participando desses eventos de certificação de boas práticas, né, de acreditação, né, de acreditar naquilo que a gente confia, né, e ser apaixonado pelo que faz, né, então eu falo que quando a gente pensa num paciente com lesão por pressão, com risco de desenvolver lesão por pressão, a gente também pensa no nosso familiar, né, num paciente, num familiar, num ente querido, então a gente tem que fazer com muita propriedade, né, com muito carinho, a gente prestar esse cuidado para o paciente e para o familiar, né, então eu falo que quando a gente vai estruturar esse time de pele, então a gente já tem que ter ali quais são as nossas metas que a gente pretende alcançar, né, e a meta principal é entregar uma qualidade e uma assistência para o paciente, né, então a gente sempre tem que estar o tempo todo dando essa devolutiva para o time, estimulando o time na participação por conta de auditoria clínica, né, de avaliar esse paciente na ponta, fazer a busca ativa, né, envolver toda a equipe multi nesse processo, né, então quando a gente fala da equipe multi, fisioterapia, nutrição, técnico de enfermagem, a gestão, a autoliderança, a Fran, ela participa ativamente ali dentro do nosso time, dando, empoderando a gente nas tomadas de decisão, a diretoria também tem que confiar no trabalho, né, eu falo que é trabalho de formiguinha, né, você começa, esse time nosso já é um time que já tem mais de 10 anos, né, então a gente vem evoluindo, né, com indicadores, né, bem estruturados, né, para a gente conseguir levar para a autoliderança, né, da tecnologia, da importância da notificação, né, ter ali o apoio também de serviços de qualidade do hospital, né, desenvolvendo a gente na questão de gestão aí de qualidade, de indicadores, né, então eu acho que o tempo todo está se reinventando, Karina, para a gente conseguir manter o time, né, desenvolvendo a parte aí de programação de treinamento, de capacitação desse time, porque esse time acaba sendo a referência na ponta, tanto para prevenção quanto para tratamento, né, e aí você acaba ficando com status, o time de reconhecimento mesmo dentro do serviço, né, a equipe médica também tem uma alta confiabilidade no time, né, quando o time está empoderado e ele sabe o que está fazendo, né, então acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer aí para vocês, tá, se eu conseguir responder. Super, super, de fato, eu vejo que nós vimos, né, no hospital e no grupo de vocês o quanto que o apoio da liderança para todo o processo, acho que não tem uma receita de bolo, né, acho que a gente vai customizando o processo, né, vai customizando a partir da formação dos profissionais que a gente tem disponíveis, a capacitação, sem dúvida nenhuma, ela é essencial, e o acompanhamento. E aí, eu vou, já, já vou alinhavar aqui uma pergunta para o Felipe, porque a instituição do Felipe, e também foi um, né, uma grata surpresa aqui, foi super legal conhecer o Felipe, desde o primeiro contato que a gente, a gente fez o processo de acompanhamento, né, e foi um dos enfermeiros também que super se destacou, e para o meu grupo interno, eu falei, olha, tem pessoas, assim, que são essenciais no processo, o Felipe também faz um trabalho incrível lá no hospital dele, e a instituição se destacou principalmente pelo gerenciamento do microprocesso, né, que eles apresentaram lá o monitoramento e a gestão da prevenção, em especial por meio de auditoria de processo. E aí, Felipe, me corrija se eu estiver errada, né, porque essa foi a nossa leitura, foi um resultado bem interessante, e queria que você contasse para a gente como é que foi o planejamento dessas auditorias, porque vocês envolveram a equipe multidisciplinar, vocês fizeram uma distribuição de tarefas entre equipe, tem um método para coleta, para analisar esses resultados, e, assim, era uma intervenção multidisciplinar. Então, eu lembro que vocês dividiram entre todos vocês, então, eu queria que você contasse o como fazer, que é o que a gente mais recebe das perguntas, né, ah, a gente tem que fazer auditoria, mas como que a gente faz, né? Obrigado, Karina, pelas palavras, aí realmente foi um processo muito legal, aí acompanhamento de vocês, e eu acho que, para começar, a palavra auditoria já causa um incômodo ali na unidade, né, então, quando você fala, olha, amanhã, muitas vezes a gente não avisa quando vai fazer uma auditoria, por conta de chegar na unidade, conseguir realmente observar ali os pontos de melhoria, o desenvolvimento da equipe, a equipe da ponta precisa entender a finalidade daquele processo, então, a gente tem que começar ali a amadurecer a ideia da equipe assistencial, né, a ideia de quem está lá na ponta no dia a dia, trabalhando, de que a auditoria, né, a visibilidade do trabalho deles, o resultado do trabalho deles, não é nada punitivo, não é nada para expor a equipe, é para mapear mesmo, né, o que está acontecendo dentro daquele setor, e juntos ali conseguir trabalhar para um plano de melhoria para focar no que é o mais importante, que é a qualidade da assistência para o paciente, né. Então, aqui no nosso hospital, a gente tem um time de auditores, então, eu acredito que não só para a prevenção de lesão, mas para vários outros itens, como infecção, pneumonia, né, a gente tem um time de auditores que também é muito maduro, mas eu sempre puxo aqui a sardinha para o time de pele, né, então, o nosso time de pele é muito bem desenvolvido, é muito bem trabalhado também, a Michelle está aqui, ela sempre acompanha os processos internos, não deixa eu mentir. Então, para começar, além da maturidade da equipe e entender o processo de auditoria, a gente tem que também ter a maturidade dos auditores em entender que aquele processo ali na unidade é focado, né, a gente não está ali para criticar, nem para trabalhar nada além disso. E, tendo essa estrutura já estabelecida, a gente tem que dividir. Então, não é todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo na sua unidade, a gente evita que o colaborador que é da UTI, que faz parte do time de pele, audite o próprio setor, né, para não ter aí um conflito de interesse, em dar uma organizada melhor na minha casinha no dia que alguém vem visitar aqui comigo. Então, a gente inicia todo o processo em ir fazendo um cronograma mensal. Então, a gente tem aqui um cronograma dividido por datas, né, a gente faz dois tipos de auditoria, vou explicar resumidamente, a gente tem um cronograma mensal dividido por datas e por setores. Então, a gente separa aí a equipe de auditores em duplas ou até individual, dependendo dessa unidade um pouco menor, mas sempre auditando o setor do colega, né. Tendo essa auditoria cruzada, a gente parte para a prática. A gente tem dois modelos. A gente tem uma auditoria feita em impresso próprio, que são uma média de 15 itens, que a gente ainda tem que entender que tem alguns colaboradores que preferem pegar o papelzinho, ir para a unidade, fazer o xizinho no checklist, olhar o paciente, conversar com a equipe, e está tudo bem, funciona. Só dá mais trabalho para tabular depois os dados, mas funciona. E a gente também tem a equipe que prefere fazer pelo forms, né. A Michelle sempre traz para a gente a inovação dos processos, vamos esquecer o papel, esquecer a prancheta, e vamos usar o forms, que já traz tudo tabulado. Então, a gente tem esses dois modelos. Na auditoria para o papel, então, o colaborador vai na unidade, traz os dados, e traz aquilo para a gente tabular depois. Eu sento no segundo momento e faço a tabulação. Já pelo forms, ele é mais abrangente. A gente tem uma auditoria mensal que a gente faz a prevalência. Então, é um dia que a gente para para auditar 100% dos pacientes internados. É uma auditoria um pouco maior, ela abrange mais itens. E nessa auditoria, eu envolvo enfermeiros que não são do time de pele, então, são enfermeiros mais engajados, que têm interesse em cuidar da pele, em ter um olhar diferenciado. Então, eles vêm para o dia da auditoria. E tem um retorno muito positivo, falando que depois que iniciaram a fazer esse processo, o olhar e o senso crítico melhorou para aquele foco da pele na unidade. Porque o enfermeiro no setor, ele tem que fazer 10 sais, 15 sais, admissão de paciente, a intercorrência, é o sistema físico completo. Mas participando da auditoria de prevalência da pele, o olhar ficou diferenciado. Com isso, aumentou a taxa de conformidade, aumentou o número de notificações de pacientes que vêm, internam com lesões, e aumentou também a nossa conformidade e a nossa assertividade em tratamento também, que direciona melhor. Feita essa auditoria, então, a gente consegue tabular os dados e identifica por unidade o que está mais crítico. Então, na UTI adulto, eu não tenho o mesmo problema que eu tenho na clínica médica, que não é o mesmo problema da UTI pediátrica. Tem um perfil diferente de pacientes com problemas diferentes para serem tratados. Em cima disso, a gente consegue traçar um plano de ação, isso é sempre compartilhado com a equipe, isso não vem só de mim ou do grupo de pele, a gente senta, discute, traça ali o que é uma prioridade, focado no que vai ser mais resolutivo, e a gente consegue daí estabelecer um prazo para trabalhar com essa ação dentro do setor. A equipe múltipla é sempre muito participativa, então a física não vê só a parte da física, a física vai ver a parte da enfermagem, eu costumo falar que no nosso time todo mundo é enfermeiro, todo mundo é físico, todo mundo é nutricionista e farmácia. Tem que entender um pouco de cada coisa, senão não funciona o processo. então a gente entende um pouco de cada um, sempre respeitando a borda que cada um sabe fazendo na sua área, mas até para a gente ter um próprio desenvolvimento do setor do colega, então é um processo que demorou para conseguir alavancar, mas quando alavancou também é muito satisfatório, o resultado é sempre muito positivo, eu acho que é resumidamente isso. não, foi perfeito, assim, de informações da prática mesmo, que é a maior dificuldade que a gente encontra, a gente sabe da necessidade de gerenciar, mas todos os elementos que você traz, né, do auditoria cruzada, de você colocar, inclusive, enfermeiros do grupo e que não estão ativamente no grupo, porque isso também contribui para a educação continuada, né, que é o que o Adilson vem de encontro também com o que o Adilson colocou, que é capacitar também todos os profissionais, e a questão da multidisciplinaridade, porque eu vou já fazer uma pergunta aqui com relação às outras atuações, que eu acho que é legal a gente abrir essa visão de que, claro, o enfermeiro sempre foi o protagonista do cuidado para a prevenção de lesão por pressão, mas a gente tem contribuições riquíssimas, né, do restante dos profissionais do restante da equipe multi. A gente tem perguntas aqui, eu vou só seguir aqui com mais uma pergunta e uma pergunta para a Michelle, que é bem foi um fator bem interessante também, porque quando a gente fala de, a gente falou no começo do Fran e Michelle sobre a questão do envolvimento do paciente no cuidado, da educação do paciente, a gente também tem que entender a necessidade desse paciente, e isso vem de encontro com o perfil. E aí, a depender desse perfil, a gente tem também recursos hoje, tecnologia disponível para diferentes perfis, assim como a gente tem diferentes insumos disponíveis no mercado, né, e aí o desafio, Michelle, que eu me lembro e queria que você contasse aqui, foi você fazer a padronização dessa cesta, né, em que momento que vocês viram que era necessário eu ter insumos e quais eram os insumos e para quem que eu vou usar, né, então, e como é que fica a questão da fonte pagadora, porque não necessariamente a gente também precisa vincular, porque eu quero usar essa tecnologia que ela tem um investimento maior, mas como é que eu faço com a fonte pagadora que ultimamente a gente está passando por uma crise? Exatamente. Serena, para mim, quando eu iniciei no grupo, né, para o grupo da Mil, então, inicialmente eram 11 hospitais que a gente que estavam, então, sob o guarda-chuva para olhar esse aspecto, então, os times de pele organizavam e como tudo isso funcionava, porém, não era, assim, já é difícil da gente conseguir essa organização em uma única instituição, agora imagina você tentar padronizar e tentar ter a mesma linguagem, né, colocar, e o que eu falo é assim, eu não vou querer colocar todos os hospitais dentro de uma caixinha, eu vou respeitar as particularidades, eu vou respeitar o perfil de cada hospital, mas eles têm que cumprir o mínimo, né, o que a gente fala que é o mínimo de boas práticas, então, mas como que eu consigo desenhar essas boas práticas, esse mínimo para todos? Então, a gente começou um trabalho bem grande, né, então, da organização desses times, em ter aquele focal point que e a gente começou a entender que o que? A gente não chegaria num senso comum se a gente, se cada um utilizasse um material, mesmo porque envolve muitas culturas também, a gente tem aqui em São, tem hospitais em São Paulo, mas nós temos hospitais no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Centro-Oeste, então, quando a gente pega todo esse pool e a gente vê que tem uma preferência, a gente tem materiais e produtos, que eles também tem uma divergência em relação ao clima, mesmo da região. Então, de que forma que a gente deixa isso mais uniforme? De que jeito que eu poderia fazer em não perder esse material, em colocar algo que tivesse um custo que fosse acessível para todos, que fosse otimizado, que ele não ficasse, não precisasse ficar comprando e deixar tudo aquilo estocado no meu almoço xerifado, porque pensa que cada vez que você compra e você coloca ali e ele não roda, é dinheiro parado também dentro da instituição. E quando aquele paciente venha a precisar, talvez ele não sirva mais. Ou, se ele está muito tempo parado aí, será que eu tenho que empregar uma tecnologia para um paciente que não precisa só porque está passando o prazo? Então, isso também é uma prática correta. Então, o que eu tenho que fazer? Tive que começar a pensar em como que a gente ia padronizar, fazer algo, uma cesta básica que a gente chamou. Então, foi uma cesta básica, uma cesta mínima de produtos. O que você precisa minimamente de um hidrogel? Você precisa para tratar uma lesão? Você precisa minimamente de uma multicamadas para prevenção? Qual multicamadas? O que vai atender a todos? Se eu posso utilizar um multicamadas que seja mais versátil para áreas? Então, eu não preciso comprar várias apresentações. tecnologias mesmo com prata. A gente tem uma infinidade e a equipe, isso confunde até a equipe, porque a equipe não sabe na hora que ela precisa o que ela vai usar. Então, até pela mudança de nome e quando você vê a base é a mesma e que traria um resultado satisfatório. Então, a gente conseguiu entrar em consenso com todos, fizemos um fórum com todas essas lideranças de cada hospital e aí fomos olhando isso daqui é bom para você, é bom para você e fica bom para todo mundo. Se a gente tirar esse e colocar esse, fica bom e a gente conseguiu acertar essa cesta. E hoje a gente consegue trabalhar muito bem com essa cesta. O que acontece? O que acontece? Para a cesta? Ah, puxa, chegou um paciente e ele precisa daquele curativo especial mas eu não tenho dentro dessa cesta. Ele não vai ser atendido? Não, ele vai ser atendido mas a gente pode fazer uma compra de um não padrão mas é específico é para aquele paciente na quantidade que ele precisa e aí a gente vai fazendo todo esse jogo e que dá muito certo porque você vai tratar a exceção você não vai fazer uma cesta grande ou ter uma prateleira recheada de produtos que você não usa metade que você vai terminar usando aqueles materiais que são mais do seu dia a dia. Quanto às operadoras quando a gente fala em relação à prevenção hoje também existe uma questão muito acionada da regionalização. Aqui em São Paulo a gente não tem muitos problemas em relação à prevenção por exemplo. então hoje as operadoras elas pagam o único problema que a gente encontra realmente quando você vai na auditoria e você faz um cruzamento é em relação à falta de registro registro inadequado ou a equipe esqueceu ou não colocou que aquele paciente tinha uma necessidade ou o Braden não está batendo com aquela indicação aí sim ok da operadora também se recusar porque também é um direito deles e a gente que está ferido o direito deles mas existem casos de algumas operadoras de ainda não aceitarem se for pensar como desafio de não aceitarem a prevenção ou ter o não pagamento de prevenção e aí a gente não faz não a gente tem alguns acordos ou a gente primeiro é tentar entender qual que é o perfil do hospital se aquela operadora ela trabalha e ela tem o maior número de pacientes de muito alto risco e ela não não trabalha com prevenção então precisa ser feito um canal comercial com essa operadora e entender porque o perfil de paciente dela não está linkado com o negócio que ela está querendo que a gente ofereça é outro trabalho é entender se a instituição tem como absorver se a população for muito pequena se ela tem como absorver isso e um outro um outro canal também a gente também trata com as famílias e tem então o repasse porque não deixa de ser um cuidado não deixa de ser um insumo e não deixa de ser um a mais lembrando que é uma instituição privada então o que aquele já é acordado com uma operadora quando você faz um contrato com uma operadora o que ela cobre e o que ela não cobre então se ela não cobre aquele insumo e o paciente vem a precisar então a gente também apresenta isso então tem várias formas da gente conseguir defender isso tanto junto com a operadora como junto com a conscientização com as famílias maravilha vou vou pedir para a Fran contar um pouquinho ela e o Adilson fizeram uma ação bem interessante que era exatamente por conta que eles usaram que serviu tanto para conscientizar a equipe de enfermagem e teve uma relação direta com o pessoal da farmácia logística e englobou essa necessidade da operadora então queria que vocês contassem a experiência de vocês com relação a essa estratégia que foi e vem tendo um resultado muito interessante é isso mesmo é importante o que a Michelle falou porque na nossa instituição no finalzinho de 2021 um semestre de 2022 a gente começou a ter muitas glosas relacionadas a utilização de espuma multicamadas e daí o Adilson falou Fran o que nós vamos fazer agora porque a preocupação de perder um recurso ou de ter que trocar um recurso enfim daí nós começamos a identificar qual era a nossa fragilidade identificamos que nós tínhamos falhas muitas vezes na indicação da tecnologia que nós utilizávamos daí um dia o Adilson chegou na sala e falou assim para mim Fran eu não sei o que fazer eu acho que a única alternativa é a gente deixar na SAI e vamos fazer um acordo com a farmácia e a farmácia só libera se tiver o Braden com a prescrição do enfermeiro eu falei então vamos fazer isso vai dar daí o Adilson vai dar maior confusão falei não tem problema vamos fazer um teste vamos retirar tudo das UTIs porque na época a UTI estava sendo o setor de maior glosa e no começo foi um pouco difícil porque eram materiais que estavam disponíveis no dispensário no dispensário eletrônico era só ir lá e retirar o material para utilização então foi o que nós fizemos a gente retreinou toda a equipe a gente fez essa parceria junto com a farmácia que foi importantíssima junto com isso a gente vinculou o Braden com a prescrição do enfermeiro para que a gente pudesse ter a liberação a indicação correta da tecnologia para redução das glosas e com isso a gente conseguiu com certeza uma redução significativa de utilização e indicação inadequada da tecnologia acho que o Adilson pode acrescentar ele que atuou diretamente com a farmácia e com as equipes Adilson foi um grande desafio mesmo teve bastante impacto na questão da assistência até complementando o que a Fran falou porque isso dificultou muito para a equipe visto que a nossa farmácia ela fica ali no primeiro andar e a UTI fica no sexto andar e aí a gente teve que fazer toda essa capacitação da equipe de farmácia estruturar o protocolo treinar a equipe da farmácia também porque elas precisavam entender em que score de Braden que ela ia dispensar esse insumo para assistência mas acabou dando muito certo porque depois a gente alinhou com todos os coordenadores a gente teve o apoio também dos coordenadores na época os coordenadores apoiaram essa ideia porque a gente recebeu um relatório levamos em reunião de equipes tanto das UTIs quanto das das aulas de internação e os coordenadores apoiaram porque também está dentro da meta do coordenador também das áreas então a gente teve um resultado muito bom isso até hoje a gente está seguindo essa boa prática a gente expandiu até para um outro hospital nosso do Hub por conta de operadora também então a equipe já eu falo que é cultural mesmo é cultura então a equipe já foi acostumando com essa prática a farmácia entrega até hoje tem ainda algumas situações que a gente precisa alinhar mas a farmácia realmente não entrega se esse paciente não for avaliado não tiver avaliação de risco e aí desce na farmácia e retira esses insumos necessários para implementar na prevenção e quando a gente faz auditoria clínica também para a gente ver a adesão desses protocolos gerenciados que a gente faz de lesão por pressão a gente olha no prontuário para ver o momento que esse paciente ele foi então isso não impactou no momento que eu vou implementar a tecnologia porque a gente consegue ter esse olhar então a gente olha o momento que esse paciente chegou na unidade que o momento que foi aplicada a escala de avaliação de risco e que o momento que a enfermagem relatou que foi instalado ali os produtos para prevenção de lesão por pressão e isso não teve impacto porque a equipe viu a importância depois a gente deu numa reunião também diária a gente deu uma devolutiva que isso teve um impacto positivo para a instituição e que também não impactou na assistência do paciente é mais ou menos isso foi ótimo acho que é isso mesmo a gente queria saber como que vocês fizeram tanto na padronização que a Michelle fez com as cestas a debida de perfil esse é o desafio das operadoras e ser bem assertivo na dispensação eu me lembro que em uma das visitas o pessoal da farmácia falou não o pessoal foi tão bem treinado e eles realmente olha o Braden aqui não condiz com o que você está me pedindo eu não vou dispensar então era bem rígido mesmo então foi uma barreira também e falando do auxiliar da farmácia que está dispensando a gente sabe é consenso aqui no IBSP que a equipe multi ela contribui sempre olhar multi em especial a farmácia clínica a gente tem farmacêuticos clínicos aqui no IBSP que são consultores e super agregam muito valor aqui ao nosso trabalho em conjunto e aí eu vou perguntar para o Felipe na verdade para o Felipe passar a experiência que vocês têm como é que o farmacêutico intercepta consegue interceptar e ajudar também nesse processo Felipe porque eu sei que a farmácia clínica de vocês também tem uma contribuição muito abrangente do Vera também mas vou pedir para que você conte aí quais são as ações principais e como é que eles contribuem para esse processo olha da questão da farmácia eu acho muito engraçado porque a nossa farmacêutica clínica do grupo de pele do time de pele ela é extremamente engajada ela traz palestras ela traz cursos para a gente ela traz conteúdo na nossa reunião mensal mas ela não consegue ver uma ferida você mostra para ela uma ferida no treinamento ela quer assim vira o olho ela abaixa a cabeça mas ela entende muito do processo ela entende muito ali dos materiais eu falo que a Tamara não sei se ela passei o link ela ia tentar entrar mas ela é muito engajada e assim fora a avaliação periódica que os farmacêuticos já fazem dos pacientes internados de acordo com a periodicidade lá da avaliação aqui a gente conseguiu implementar que eles avaliassem o além um pouco mais à frente os pacientes com bradem elevado e muito elevado para ter risco para lesão então o que que eles assimilam ali o que eles avaliam a gente tem uma tabela né as medicações mais que podem contribuir um fator de risco para desenvolver lesão por pressão então elas avaliam esses pacientes com risco elevado e muito elevado a prescrição mais detalhada ali mais um filtro para tentar minimizar esse risco que o paciente já tem ali de acordo com o bradem né por que que a gente não consegue fazer hoje para todos os pacientes independente do bradem né todos os pacientes internados é muito paciente a gente sabe que já tem o olhar diferenciado para o moderado para o baixo risco para o sem risco são ali os cuidados são ali os cuidados diferentes mas o elevado e o muito elevado a gente precisa de um olhar mais em cima um olhar mais cuidadoso um olhar mais centrado então a gente conseguiu intensificar ali as ações da farmácia clínica para esse perfil de paciente fora isso né para os pacientes que tem algum tipo de reação alérgica algum tipo de reação cutânea para uma medicação específica que tomou às vezes que não conhece né alergia quando tem algum caso de evento a farmácia clínica aplica né um formulário que a gente fala que é um algoritmo de naranjo que eu não conhecia antes de vir aqui para essa unidade né e aí na discussão dos casos nos eventos que nós tivemos dois até hoje né de paciente com reação alérgica que teve reticotânea com umas lesões mais importantes com esse algoritmo que eles aplicam é uma folha mesmo um formulário de avaliação que vai desinchar vai descrezer com muito detalhe o que que aquele paciente tomou qual foi a intensidade daquele dano daquela lesão se é uma gravidade uma gravidade moderada baixa se tem um risco de piora né ele vai traçar ali um perfil farmacológico para aquele paciente para evitar até com que ele já teve aquele caso de alergia aquela reação cutânea o que que pode intensificar ou piorar ali naquele momento então eu acho que são pontos muito importantes que a farmacêutica clínica traz com a gente da equipe do grupo de pele do time de pele e sem contar da parte de padronização de materiais né então assim a farmácia assim como todas as outras áreas da equipe multi são pessoas profissionais que estão sempre muito envolvidos com o nosso processo de prevenção e também de tratamento então o que a gente tem hoje de material que a gente pode otimizar melhorar ali o processo padronizar ou trocar por um produto um pouco melhor né de acordo com as nossas condições que a gente pode mexer então a farmácia clínica sempre está muito participativa com isso a gente conseguiu reduzir muito o custo de material que não padronizado que a gente tinha compras por usos inadvertidos né a Michelle comentou bastante aí da cesta de produtos então a gente começou a reduzir mexer melhorar padronizar e a gente viu um efeito lá na unidade então eu vi que a Frances Lane e o Edson comentaram também na questão de glosas a gente conseguiu diminuir também a questão de glosas de usos inadequados de material padronizamos materiais novos então melhorou otimizou a assistência e a gente consegue ter um acompanhamento melhor dos pacientes nas unidades então independente da unidade UTI clínica médica UTI pediátrica o cuidado é bem centrado nos pacientes com risco elevado e muito elevado mas com menores riscos não são deixados de ver é sensacional a gente já tem alguns algumas algumas mensagens aqui no chat em relação ao que foi abordado já vou já fazer uma pergunta daqui mas eu queria que o Adilson contasse também agora um pouco da nutrição Adilson que eu sei que a nutrição também de vocês o apoio da equipe da nutrição foge a regra do que é comum então assim foram muitas abordagens conta algumas aqui pra gente como é que eles fazem na prática e a relação deles também com esse processo certo a farmácia clínica nossa a farmácia da instituição ela é bem envolvida e bem engajada então a gente tem dentro do time do NAY que é o time de estomaterapia as nutricionistas clínicas que estão na ponta fazendo assistência desses pacientes então elas já fazem a busca ativa também desses pacientes em cima do protocolo de prevenção de lesão por pressão não só o protocolo de lesão por pressão mas pacientes também com estomia ela já está no radar delas então primeiramente elas fazem essa avaliação em cima da escala do score de risco dentro desse grupo que a gente tem formado então a gente já está ali um paciente que está com potencial risco desenvolver uma lesão por pressão ou se já desenvolveu uma lesão a partir do estágio 1 ela já avalia esse paciente já suplementa esse paciente a gente tem alguns protocolos também da nutrição que está dentro do nosso protocolo para fortalecer a questão de avaliação nutricional desse paciente a suplementação desse paciente para prevenção e tratamento e também agora o protocolo de diarreia que a gente sabe que a diarreia é um papel de risco importante que vai alterar o microclima da pele e o paciente correr um risco de desenvolver uma lesão por pressão então o protocolo de diarreia ele veio de encontro com a questão a gente tem a MTN que a gente é bem ativo junto com a MTN uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional onde atua nesses aspectos relacionados que o momento que eu vou pausar a dieta que o momento que eu vou substituir uma dieta inteiral para uma dieta parenteral então qual que é o objetivo principal não pausar a dieta se o paciente tiver uma diarreia fazer essa avaliação inicial a gente criou uma template onde a equipe assistencial ela abre esse protocolo de diarreia a gente tem a escala de Bristol que vai avaliar as características desse efluente se é uma fezes mais líquida pastosa qual que é a quantidade de característica a quantidade de eliminações que teve ali em 24 horas para iniciar o protocolo a fazer a abertura do protocolo a nutrição ela recebe esse alerta e aí ela vai mapeando esse paciente então foi coletado o clostridium foi feita a avaliação com a equipe da MTN com o nutrólogo com a nutricionista clínica para já começar a iniciar o tratamento iniciar com as medidas de desvio desse refluente líquido um dispositivo retal para desviar esse refluente líquido para a gente prevenir a lesão decorrente ali da umidade na pele então a gente tem uma atuação bem importante delas na UTI nas aulas de internação no eixo pediátrico elas participam ativamente das reuniões também do time traz ideia a gente construiu esse projeto junto do protocolo de diarreia da MTN junto com o time de pele do hospital e foi bem interessante porque teve a gente foi discutindo muito como que ia ser a melhor forma de fazer a parametrização dentro do prontuário eletrônico fizemos vários testes ali para ver como que ia ser a coleta desses dados como que ia chegar esse alerta quanto tempo para responder e hoje elas fizeram todo um treinamento fez um vídeo para divulgar esse protocolo novo subiu para a nossa plataforma educacional que é a Educare onde o funcionário colaborador quando ele entra na instituição ele já tem acesso a esse protocolo novo e é um meio também de ela monitorar a diarreia porque até então a gente não fazia não tinha esse indicador de diarreia dentro da instituição e qual que é a causa que foi que levou antibiótico dieta infecção por clostridium então isso foi bem efetivo na questão do gerenciar mesmo o paciente com diarreia muito bem acho que é o apoio de todos então é da enfermagem é a prescrição do medicamento farmacêutico clínico olhando a nutricionista fazendo avaliação já já vou fazer a pergunta da Físio mas vou pegar uma pergunta aqui que está no chat que é da Paola que ela pergunta vou direcionar para a Fran sobre indicadores Fran que ela pergunta como que vocês fazem os indicadores os dados como é que vocês fazem a busca e aí eu vou complementar porque o gerenciamento de indicadores aí de vocês da frequência eu lembro da análise prévia de desvios de alguns resultados a periodicidade algumas intervenções e vocês até amadureceram esse processo fazendo inclusive algumas ações mais ativas conta aí Fran como é que foi porque é bem interessante a experiência de vocês também bom aqui na instituição a gente tem teve aí junto com o nosso corporativo com a Hospital Care a implementação de um sistema de gestão isso apoiou muito a questão de análise dos indicadores então hoje nós fazemos a análise na gestão do painel à vista com as equipes diariamente quando ocorre algum evento quando ocorre por exemplo uma lesão que é identificada dentro da unidade a própria equipe e quando eu falo equipe é o técnico é o médico é a nutrição é a físio que está disponível na unidade ela já para são 10 minutos onde ela já faz ela aplica os 5 porquês para já identificar por que que desenvolveu essa lesão porque não adianta nada daí fazer a análise do indicador que já fechou o mês que é a atuação que eu tenho dentro daquele mês com os pacientes então a gente já faz ali uma análise prévia de quais foram as barreiras que a gente não implementou as dificuldades que nós encontramos para que isso já gere um plano de ação imediato dentro da unidade para que isso não ocorra para outros pacientes nós também além disso o Adilson ele tem um grupo com o time de estomaterapia onde todas as notificações além da busca ativa que ele faz em todas as unidades passando visita fazendo avaliação desses pacientes então a gente consegue realmente cercar esse indicador e até possíveis subnotificações desses indicadores porque tem uma atuação direta do Adilson enquanto estomaterapeuta e do time e são indicadores que fazem parte do nosso painel de gestão à vista do nosso painel assistencial que os indicadores dentro dos indicadores do painel assistencial nós temos aí lesão por pressão é um indicador que nós reportamos semanalmente para a diretoria então nós temos uma reunião chamada reunião diretiva com a diretoria os outros diretores gerentes e esses indicadores assistenciais eles são reportados semanal e as intervenções a gente já tenta fazer aí o mais precoce possível também reportamos esses indicadores para o nosso corporativo nós temos uma plataforma que a gente chama de SGR que é o site onde a gente imputa esses dados e quando ocorre qualquer desvio em alguma unidade o Adilson junto com a equipe da ponta eles já se reúnem que é o que eu falei já faz análise de cinco porquês e daí a gente já estrutura um FCA que é o fato causa e ação isso a gente também reporta para o nosso corporativo então isso acabou amadurecendo a equipe porque nós não tínhamos essa rotina muitas vezes nós já fazíamos a análise depois que fechou um mês e a gente não tinha tanto atuação então esse sistema de gestão amadureceu bastante o time a equipe e hoje quem está na ponta consegue atuar consegue identificar o Adilson já faz a busca ativa e a gente consegue fazer com que isso não piore ou que não agrave dentro da unidade legal obrigada pela sua contribuição acho que uma das questões relacionadas a indicador ele também é preditor de desfecho e aí acho que a gente tem que ter um olhar bem abrangente mesmo a questão de custo-efetividade também faz interface vou pedir para a Michelle contar a experiência de um dos hospitais também que apresentou um trabalho bem interessante de avaliação de custo-efetividade né Michelle sim ele é em relação a custo-efetividade o que a gente sempre sempre trabalhou e buscou como premissa era o que você fazer o melhor com o mínimo você não precisa usar o pior material algo de baixa qualidade você vai usar na verdade algo que tem excelência mas você vai dar o máximo dele e dentro do universo o que você pode usar se eu posso usar otimizar eu preciso trocar um curativo todos os dias não se eu fizer ele tem uma permanência ali ele suporta 48 horas 72 horas então eu tenho que conscientizar a minha equipe que esse é um curativo que dura 72 horas e assim a gente vai trabalhando para evitar com isso a gente reduz mão de obra quando você coloca um insumo e você sabe que ele já tem já um tempo de troca um pouquinho mais prolongado então você vai conseguir reduzir outros custos também não só daquele material você não pode olhar unicamente eu vou colocar esse insumo porque ele é no custo aqui seco ele é o que me traz o que é o mais em conta não eu tenho que olhar qual que é a performance dele e aí e o que está envolvido nessa performance então eu reduzo a mão de obra eu reduzo até o desgaste do paciente eu reduzo um estoque gigantesco também eu não preciso ficar com muitos materiais ali parado então a gente quando a gente pega essa experiência né você traz então para a ponta você começa a fazer trazer essa consciência para a equipe se eu usar corretamente eu vou ter uma efetividade melhor então isso daí também ele tem que ser trazido olha estamos colocando um material que ele tem uma qualidade boa ele performa muito bem mas você tem que saber usar você tem que ter a consciência de usar e desprezar ele no tempo correto como que eu cuido desse material como que eu cuido desse o Mi acho que a Michelle acho que está falhando um pouquinho a sua internet não sei se você está nos ouvindo agora travou de vez Oi 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 Voltou Voltou Oi Voltou Desculpa Então quando a gente olha por todo esse cenário a gente vê o quanto que a gente pode evoluir com custo não olhando unicamente aquele custo daquele material mas olhando tudo que envolve desde o conforto até a equipe de gente mesmo toda a sua equipe de enfermagem equipe médica equipe multi então esse foi um um exercício que a gente fez com bastante afinco para tentar melhorar os nossos números e os dados Legal obrigada por compartilhar tem uma pergunta para tem duas perguntas aqui uma foi direcionada para você Fran que é do Rogério Barros fique à vontade para responder quem faz avaliação do estado físico dos colchões como saber se o colchão está dentro da sua vida útil Hoje nós temos aí uma parceria com a engenharia clínica então assim nós Bem lembrado outra área Isso nós temos na nossa instituição nós temos os colchões viscoelásticos em algumas unidades a gente utiliza o colchão de ar mas nas UTIs todos os colchões são viscoelásticos então nós temos essa parceria com a engenharia clínica que aciona uma empresa externa para ela poder validar a viabilidade desse colchão a troca desse colchão nós estamos inclusive o Adilson pode falar e explicar melhor avaliando uma nova tecnologia que chegou aí via engenharia clínica então a gente está fazendo alguns testes vendo aí vida útil até para a gente ver vale o investimento vale a aquisição desse colchão porque às vezes você investe e em um ano por exemplo ele já não está mais viável então a gente tem aí essa parceria grande com a engenharia clínica né Adilson quer complementar sim só complementando o que a Fran colocou o supervisor da engenharia clínica ele é bem atuante também então a gente tem esse cronograma com ele com a engenharia onde ele convoca a empresa que vem fazer toda essa mensuração da integridade dessa tecnologia do colchão viscoelástico e depois eles dão um relatório para a gente para ver qual colchão está depreciado que realmente não está fazendo mais o alívio da pressão e aí em cima disso a gente faz todo um orçamento e faz um levantamento a gente sempre está mapeando os quartos os leitos qual cama tem qual não tem o colchão viscoelástico e colchão pneumático e aí os que não tem a gente faz um relatório a gente caminha para a Fran a Fran já faz aquisição dessa tecnologia para contemplar todas as áreas tem uma pergunta aqui do Jairo Pinheiro eu não lembro qual das unidades de vocês tem paciente neopediátrico se tem em algum dos hospitais mas perdão ele pergunta como é que vocês atuam no monitoramento e na prevenção de lesão para esse perfil de paciente posso responder por favor então assim a gente tem sim o perfil neopediátrico dentro do serviço do Vera Cruz então a gente aplica a escala de avaliação de risco abrada em que onde a gente identifica o risco também a gente também implementa a tecnologia quando a gente vê que esse RN ele tem risco desenvolver uma lesão também com o segmento também da nutrição que está acompanhando ali que fica uma nutricionista clínica fisioterapeuta dentro dessa unidade onde ela fortalece as questões de suplementação dessa criança desse RN a questão também das medidas de prevenção como descompressão alívio de pressão na superfície de suporte adequada então todo esse processo também é implementado dentro do eixo pediátrico então a gente também tem enfermeiro do time de pele atuando lá dentro tanto da UTI neonatal quanto da UTI pediátrica a gente tem o apoio também da supervisão e da coordenação da área que elas estão bem engajadas bem envolvidas quando tem alguma situação que precisa de uma avaliação pontual o próprio enfermeiro ou a gente da equipe sobe para fazer uma avaliação pontual e interessante que a equipe também é equipe médica elas têm uma confiabilidade muito grande no time então qualquer coisa que sai de diferente elas acionam o time ficam no aguardo do time para fazer toda a questão de avaliação orientação para o familiar para o pai para a mãe em relação aos cuidados pós-alta também Esqueci de abrir o microfone Acabou de chegar uma pergunta da Mônica Coutinho aqui que vocês falaram no colchão se vocês selecionam qual colchão é indicado para prevenção para lesão por pressão existe uma indicação específica? Na verdade é o que atende o consenso de prevenção de lesão então a gente tem o colchão que o consenso ele recomenda o colchão pneumático colchão de ar ou colchão viscoelástico então nas unidades que a gente não tem o colchão viscoelástico que já vem a gente já faz aquisição junto com a cama então a gente tem disponível na unidade o colchão pneumático e o colchão de ar onde também ele atende uma superfície de suporte adequada para a redistribuição da pressão então ambos os colchões são indicados e atendem esse protocolo a gente pensa muito na questão também de custo então a gente faz toda a questão levantamento a questão de levantamento de orçamento coloca na programação no planejamento de compras que é o CAPEX que a gente coloca então a gente já faz toda uma programação para o próximo ano o que a gente vai investir de tecnologia de camas de superfície de suporte quando vai fazer essa aquisição a gente já pensa também numa cama que tem uma superfície de suporte adequada a gente compra já a cama pensando na superfície no colchão adequado e as que não tem nossa contingência é o colchão pneumático que é um colchão que você consegue utilizar em várias unidades deixa dentro da sala de equipamentos tem todo o controle pela engenharia clínica quando tem algum problema a gente acaba encaminhando esse colchão para fazer uma substituição um reparo então a gente tem um resultado bem satisfatório em relação a superfície de suporte dentro do serviço legal bom a gente tem mais perguntas aqui a gente não vai conseguir fazer todas eu queria contar para vocês que estão nos assistindo o IBSP produziu um e-book com as principais ações que vocês contaram um pouco do que vocês falaram aqui um pouco do que a gente viu nesse projeto de acompanhamento nesse um ano que a gente acompanhou esses hospitais então a gente vai disponibilizar quem tiver interesse essa webinar vai ficar gravada no YouTube mas quem já está inscrito aqui vai receber automaticamente junto com o certificado e quem quiser tem que ir lá no Instagram do IBSP colocar lá na nossa divulgação da webinar eu quero e fazer a inscrição lá no link da bio para receber o e-book que a gente vai disponibilizar e como a gente sempre faz e gosta de fazer para contribuir essas boas práticas aí que a gente possa pulverizar o máximo possível para garantir para a gente melhorar essa segurança do paciente e para finalizar eu queria pedir para vocês eu saí do protocolo aqui porque a gente pensou num roteiro mas eu queria que vocês pensassem eu sei que são muitas ações que vocês fizeram e fazem ainda e que vocês mostraram mas na prática eu queria que vocês pensassem em uma uma ação que vocês fizeram a gente vai sair quatro aqui diferentes para vocês não repetirem mas que vocês acham que tiveram muito impacto e vem tendo muito impacto para esse processo da prevenção podem ficar à vontade quem quiser começar eu rapidinho eu acho que um processo que ele foi bem impactante foi relacionado à educação então e aí eu acho que a gente tem que dar um passo antes dessa educação mas ensinar o nosso profissional educar para educar então como que o meu profissional de enfermagem a educar esse paciente educar essa família a partir do momento que ele for educado e ele souber como ele vai fazer como que ele vai passar essas orientações e entender que os pacientes e a família existe também limitações de entendimentos você consegue ter muito mais efetividade então não é simplesmente você treina uma equipe e fala você tem que colocar no colchão você tem que virar o paciente mas ele precisa entender e quando ele entender isso a gente tem que ensiná-lo como que ele vai ensinar isso para o paciente como que ele vai ensinar isso para a família então a gente consegue ter muito mais êxito do que simplesmente só chegar e ensinar como que você faz a prática mas quando ele realmente ele absorve isso daí fica medular e ele consegue então a gente consegue ter êxito em todas essas boas práticas que a gente implementa muito bom 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 aqui no vera né eu acho que o destaque de um especialista para poder dar suporte em todo o processo né de lesão de pele lesão por pressão na instituição foi algo assim ímpar para o nosso tratamento para o acompanhamento para os nossos resultados né pensando em prevenção e pensando também em tratamento em acompanhamento já que a Michele falou aí a respeito né dessa educação do paciente também algo que foi importante para nós e que ainda é importante é esse acompanhamento esse segmento pós alta né que hoje a gente atua aí no nosso ambulatório e o Adilson também ele faz o acompanhamento também fora do hospital né fazendo todo esse acompanhamento né essa continuidade então isso para nós acredito aí que tenha sido bem importante eu acho que só complementando né Fran eu acho que fez toda a diferença ter o especialista dedicado né para porque a gente até então era compartilhado também né eu era dos ambulatórios eu era compartilhado a gente desenvolveu bastante trabalho com em cima de indicadores tudo só que quando destacou o profissional né o enfermeiro para ficar nessa fazendo todo esse mapeamento né essa educação dos profissionais e também nas orientações de alta né desse paciente fez toda a diferença a gente conseguiu desenvolver mais alavancar mais né então isso gerou um impacto muito grande um impacto positivo muito grande para assistência e para a instituição também pensando na questão de recurso financeiro né todas essas questões aí e de encontro também ao setor de práticas assistenciais né Fran que fez toda a diferença que a gente pensa planeja e o setor de práticas vem desenvolve toda essa questão aí do desdobramento dessas boas práticas né apoiando aí os protocolos na parte educacional né junto com a família também a questão das metas de segurança também que envolve a lesão por pressão né então isso faz toda a diferença também tá acho que foi um impacto positivo aí para o nosso serviço muito bom uma coisa que causou bastante impacto aqui na nossa instituição que eu acho que reflete muito no nosso dia a dia foi a conscientização do uso racional do que eu tenho disponível hoje dentro do hospital né a gente costuma falar muito o que eu uso muito errado para cá amanhã falta lá assim o que eu posso trabalhar o que eu posso manejar bem hoje para amanhã manter o meu padrão de cuidado e não faltar ali para um paciente que realmente precisaria então eu sempre comento com a equipe com o grupo de pele com o time de pele que o tal é uma instituição de saúde mas também é uma instituição financeira então que impacto que isso causa né para todo mundo então eu costumo mostrar com os controles mensais o que foi pensado quantidade uso assertivo e aí o quanto o paciente se beneficia do cuidado certo né do que eu trago o que eu posso trazer para ele de bom cuidado de boa prática e o que não o que pode acarretar é o fazendo o contrário é o desperdiçando material eu acho que isso engloba tudo que vocês falaram né então treinamento educação acompanhamento e também ali o uso de tecnologias inovadoras né disponíveis que a gente tem hoje excelente gente foi ótimo a gente ficou muito feliz de fazer essa webinar vocês todos tem falam com emoção né quando a gente fala com emoção é porque a gente realmente gosta do que a gente faz o trabalho realmente é incrível a gente tem resultados né de fato é muito tangível mas isso e o nosso em nome do IBSP queria agradecer e mais uma vez né a gente quer levar esse aprendizado pra quem nos segue pra quem tá com o IBSP né e que a gente possa divulgar cada vez mais eu vou só pedir pro pessoal que nos assiste por favor responda a pesquisa de satisfação que tá lá no chat o Paulo já mandou tá me cutucando aqui mandou agora de novo é importante a gente saber né se vocês gostaram do tema se vocês quais outros temas que vocês gostariam que a gente trouxéssemos aqui tem muitas tem algumas mensagens aqui parabenizando vocês muitas aqui de comentários se tiver perguntas aqui ainda que não foram respondidas vou mandar pra vocês pra gente poder se puderem pra gente responder o público e muito obrigada foi um prazer tê-los aqui e espero que a gente faça próximas a lista era maior né a gente ainda a gente acabou não falando da Físio né Felipe mas numa próxima a gente vai ter próximas oportunidades e chamar o time multi aqui também e compartilhar mais experiências muito obrigada em nome do IBSP nós que agradecemos muito obrigada obrigada viu Karina nós que agradecemos né também sempre aprendendo aí também com o relato da Michelle do Luiz Felipe né uma troca acho que isso que é importante a gente vai sempre fazendo trocas e aprendendo sempre aí prezando pela segurança uma parceria né muito obrigado a gente se ajuda juntos todos tem resultados muito melhores com certeza todo mundo tem uma excelência aí em alguma etapa do processo a gente junta tudo dá muito certo muito bom obrigada pessoal obrigada boa noite a todos obrigada boa noite boa noite tchau 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 tchau